Hoje eu quero falar com você da vitamina que eu considero a mais importante de todas. Então se eu pudesse escolher somente uma vitamina para tomar, com certeza seria a vitamina D. A vitamina D eu tenho certeza que pode fazer uma mudança drástica na sua saúde, assim como fez na minha. E hoje eu quero conversar com você quais são os principais benefícios da vitamina D, como você pode saber se você precisa desse suplemento e qual seria a dose ideal para consumo. E antes de começar, eu quero saber se você já tomou vitamina D, quero que você escreva para mim qual é a dose. Eu vou falar para você hoje qual é a dose também que eu tomo. E se você gosta de conteúdo de saúde, eu vou te pedir uma ajuda, pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar que você está me ajudando muito a crescer o meu canal e continuar fazendo conteúdo para você melhorar a sua saúde. Então a primeira vez que eu media a vitamina D no meu sangue, a gente mede através da 25 hidroxivitamina D, não é a vitamina D diretamente, é o precursor da vitamina D. A primeira vez ela estava 19 nanogramas por ml, ou seja, muito baixo do nível de 30, que seria o nível mínimo aceitável. E eu pegava sol, eu tinha uma vida saudável, fazia atividade física e mesmo assim, morando nesse país, no Brasil, que tem sol em quase todos os estados, quase todo ano, a gente consegue ter níveis baixos de vitamina D. Então eu comecei a suplementar, eu fiz uma dose de ataque, uma dose alta, e em pouco tempo eu já senti uma melhora da energia, uma melhora da disposição, eu tive uma melhora, uma sensação de ansiedade, de angústia, porque a vitamina D também está associada à sua geração energética, à sua produção de hormônios, da testosterona, por exemplo, no homem e na mulher. Então em pouco tempo você pode sentir uma grande diferença se você tem níveis baixos de vitamina D e você passa a ter níveis adequados. Então é muito importante você saber como está a sua vitamina D. Então se eu pudesse escolher, essa seria a principal vitamina para você melhorar a sua saúde, caso você esteja com níveis baixos. E eu vou agora para o conteúdo, vou falar por quê, quais são os principais benefícios da vitamina D. Você já está cansado de saber que ela é bom para prevenir osteoporose, para a massa óssea, mas eu vou começar aqui falando da prevenção de doença cardíaca, que é muito mais importante do que qualquer outra doença. Por que isso? Porque as doenças cardíacas são a principal causa de mortalidade. A maioria das pessoas de todo o mundo morrem de doenças cardíacas. Eu vou botar vários estudos aqui na tela. O primeiro que eu vou deixar aqui é esse aqui, que é o estudo de revisão, que mostrou que a vitamina D está associada à diminuição de risco de doenças cardíacas, inclusive de mortalidade por doenças cardíacas. Então ela está mostrando que protege o seu coração, protege as suas artérias, e por esse é o primeiro motivo que eu uso a vitamina D. O segundo motivo é que ela é potencialmente benéfica para quem está sofrendo de depressão. Esse estudo na Noruega pegou 441 pessoas, dividiu em dois grupos. Um grupo ele dava o placebo, que é uma pílula de farinha que não tinha nada de vitamina D, e outro dava os comprimidos de vitamina D. E mostrou que esse grupo que estava tentando tratar a depressão, que suplementou com vitamina D, teve um resultado muito superior nos questionários de ansiedade e depressão, quando elas avaliaram depois de dois meses. Então mostrando que ela tem um efeito positivo também no nosso cérebro, no nosso humor. Então muito importante também para a nossa saúde mental. E o terceiro estudo que eu vou mostrar é um que mostrou que as pessoas que tinham fibromialgia e sofriam também com ansiedade, fibromialgia, para quem não sabe, aquelas dores no corpo, que a pessoa dorme com dor, acorda com dor, é altamente limitante e está muito ligada à depressão e ansiedade. Um estudo em pacientes com fibromialgia mostrou que aqueles que sofriam com ansiedade tiveram uma melhora muito maior com a suplementação de vitamina D, mostrando que é importante também para pacientes que sofrem da fibromialgia, que eu não considero muito uma doença, mas um sintoma de algum desequilíbrio no nosso corpo. E outro benefício incrível da vitamina D, que talvez você não sabia, é para o emagrecimento. Então um estudo em inglês pegou mulheres que estavam obesas, acima do peso, e botou num programa de emagrecimento de 15 semanas. Num grupo ele fez a vitamina D e no grupo não fez. O grupo que fez a vitamina D conseguiu queimar mais gordura e ganhar massa muscular do que o grupo que não fez a vitamina D, mostrando que ela é muito importante também para a sua composição corporal. Então se você busca emagrecimento ou ganho de massa muscular, a vitamina D também é muito importante. Mas um benefício incrível é para quem sofre com dores articulares. Eu falei da fibromialgia, que são dores no corpo, mas dores articulares também. E eu utilizei a vitamina D já para dores articulares. Eu tenho um problema no joelho, que é a condromalácia patelar, que é uma lesãozinha da cartilagem da patela, esse ossinho da frente do joelho. E um dos suplementos que eu utilizo desde então, desde que eu descobri esse problema, que eu estou tratando esse problema de forma natural, é a vitamina D. Então ela tem vários efeitos. E não vou botar nenhum estudo aqui na tela, porque tem vários estudos. É só você pesquisar pacientes com artrose, que suplementam com vitamina D, tem menos dor, artrose do quadril, artrose do joelho, melhora da capacidade funcional, melhora da mobilidade desses pacientes, que sofrem com dores articulares. Então a vitamina D, para quem sofre com dores articulares, é um suplemento muito importante, claro, só para quem está com níveis baixos de vitamina D. E como você vai saber se você realmente precisa de vitamina D? A primeira coisa que você pode fazer, porque os sintomas são muito gerais, não tem nenhum sintoma muito específico que falta a vitamina D. Você pode ter cansaço, ansiedade, falta de energia, dores musculares, dores na palpação dos ossos, mas não são nenhum sintoma específico de deficiência de vitamina D. Então, o interessante seria você fazer um exame de sangue, medir a 25 hidroxivitamina D, para saber como é que estão os seus níveis de vitamina D. Geralmente, para você ter saúde, a gente precisa de níveis acima de 50 nanogramos por ml, que são níveis considerados saudáveis, e previnem várias doenças, inclusive, tem mostrado resultados para diminuir a probabilidade de alguns tipos de câncer, como o câncer de mama nas mulheres, que é o câncer mais frequente nas mulheres, e o câncer de próstata nos homens, que também é o câncer mais frequente nos homens. Então, se você sofre com dores articulares, converse com o seu médico sobre a vitamina D, converse com o seu nutricionista, e eu vou te dar aqui de presente o meu e-book gratuito, chama-se Livro de Dores, que eu faço de uma alimentação para você melhorar as dores, falo sobre suplementação, sobre medidas que você pode tomar para melhorar suas dores articulares. Vou deixar no YouTube aqui em cima, você pode baixar clicando nesse link, vou deixar na descrição também o link, ou diretamente no meu site, doutorgabrielazine.com.br, clicar em e-book e baixar, deixa o seu e-mail lá e baixa o e-book, que ele vai ser enviado diretamente para o e-mail que você cadastrou. Tá bom? E o que você precisa saber mais sobre a vitamina D? Que pessoas que têm a pele muito escura precisam de mais vitamina D, porque a melanina, esse pigmento da pele, ele concorre com o ultravioleta tipo B para iniciar a produção da vitamina D, que a gente inicia quando o raio de sol bate na nossa pele. Pessoas mais velhas, acima de 65 anos, já têm menos gordura embaixo da pele, então tem menos o dihidrocolesterol, que é a substância que vai começar a produção de vitamina D, então precisam também tomar mais tempo de vitamina D. Pessoas que ficam o dia inteiro em um ambiente indoor, em um ambiente fechado, trabalhando em escritório ou dentro de casa, também precisam utilizar a vitamina D para ter níveis adequados. Então a gente sabe que os países, muito nos extremos do sul, do norte do planeta, eles não têm um ultravioleta tipo B batendo diretamente, então por isso eles têm mais deficiências de vitamina D. Então a gente tem que, se não pega muito sol, tem que suplementar de maneira adequada com vitamina D. E qual seria a dose ideal para consumo? Não existe uma dose ideal que dê para todo mundo. Então por isso, que eu já falei três vezes aqui, que o ideal é você medir no seu exame de sangue a sua 25-hidroxivitamina D. Mas se você tem níveis baixos e quer começar a suplementar, e eu comecei a suplementar, muitas vezes, na primeira vez sem medir no meu exame de sangue, você começa com a dose razoável. Por quê? Por que eu digo razoável? Que doses muito baixas, por exemplo, de 400 unidades, não vão ter nenhuma mudança direta nos seus níveis de vitamina D. Então comece, geralmente, com segurança, com doses mais altas, de 2 mil, de 4 mil unidades, que você já vai começar a mudar a sua vitamina D. E muito importante, tomar uma vitamina D de qualidade. Eu já tive muitos pacientes tomando vitamina D de polivitamínico, ou vitaminas D de farmácias de manipulação, em cápsula, lá em pó, que não tiveram nenhum resultado, mesmo tomando depois de 3 meses de suplementação. Então é muito importante que você tome uma vitamina D de qualidade. Eu vou falar a que eu tomo hoje, é uma da Doctors First, que é uma marca aqui do Brasil, que importa uma vitamina D de alta qualidade, que é o DK2 Plus. E essa vitamina D, como o nome já diz, é misturada com a K2, que é muito importante para evitar o excesso de absorção de cálcio, que ocorre quando você toma a vitamina D sem a vitamina K2, e por isso evita a calcificação das suas artérias, calcificação no seu rim, podendo formar pedras no rim. Então, geralmente, quando eu prescrevo vitamina D, eu prescrevo junto com a K2. E esse DK2 Plus que eu estou tomando, ele tem em cada cápsula 2.000 unidades de vitamina D e 65 microgramas de vitamina K2. Eu tomo duas cápsulas por dia, então equivale a 4.000 unidades de vitamina D e 130 microgramas de vitamina K2, que é uma dose excelente também de vitamina K2. Existe um outro suplemento muito interessante, você pode comprar no Brasil, depois eu vou deixar o link desses dois suplementos aqui embaixo, para quem quiser ver, visitar, ver como é que é o suplemento, que é o Danal. O Danal é de 10.000 unidades. Então, é uma soft gel também, é uma cápsula oleosa, assim como o DK2 Plus, da Dr. First, que você absorve muito bem, porque lembrar que a vitamina D é lipossolúvel, é solúvel em gordura. Então, se ela não encontra-se em formato de óleo, a absorção dela vai ser muito menor. Então, mesmo que seja uma dose alta, se ela está em comprimido ou em pó, a absorção dela vai ser muito melhor, menor do que se ela se encontrar na forma de óleo. Então, prefira sempre as formas oleosas e uma maneira de você absorver melhor a sua vitamina D é tomar junto da refeição, porque na refeição, geralmente, a gente tem gordura e quando a gente come gordura, a gente libera a bile na nossa vesícula, ela é que vai absorver essa gordura e absorve também esse óleo que está com a vitamina D, jogando a vitamina D para dentro do nosso corpo. Eu vou deixar o link dos suplementos aqui embaixo. Lembrando, se você quiser baixar hoje o meu e-book gratuito, pode clicar aqui em cima ou aqui na descrição, em algum lugar, para você baixar o meu e-book Livre de Dores, com dicas para quem sofre com dores articulares. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se você quiser ver outros vídeos sobre dores articulares, eu vou deixar aqui uma lista aqui no YouTube, somente no YouTube que vai aparecer e o link do meu e-book aqui em cima. Um abraço.